Eu vou desfilar pra vocês essa blusa da intuição. Ela tem um toque bem leve, bem macio, um toque assim acetinado. Ela tem um tecido mais nobre na sua composição. Ela tem esse modelagem blusado, então, que deixa ela mais romântica e não marca nada. Ela tem bastante caimento, ela não faz volume e tem esse detalhe do elástico aqui na cintura. Ela também tem o detalhe da renda no degote e a gente tem ela em mais de uma padronagem de estampa. Você pode escolher entre essa padronagem ou outra padronagem que a gente tem. E atrás também, ela é mais lisinha com o efeito blusado. Ela é estampa exclusiva. Você pode usar tanto pro dia a dia como, quer dizer, o mais especial porque o tecido dela permite. E ela é super romântica pras mulheres assim que gostam de ficar bem românticas.